Pelo menos uns 40 anos que falam que o meu avô é o maior ladrão da história do Brasil. Mas ninguém, nunca, em nenhum momento, apresentou uma única prova que ele tenha roubado um único centavo. Nem no Brasil, nem fora do Brasil. Eu quero desafiar todo mundo, todo mundo que fala todos os dias e repete todos os dias que o meu avô é um ladrão. Fala pessoal, bora reagir a mais um vídeo aqui do Revista Oeste. Como sempre, trazendo as últimas, atualizadíssimas, pra te manter bem informado logo de manhã. Você que não conseguiu assistir o jornal Revista Oeste ontem, não conseguiu assistir tudo, e gosta daquele filtrozinho que a gente faz ali, pega algumas partes mais interessantes do programa e posto aqui pra vocês, já deixa aquele like, se ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal. Quero deixar também os créditos ao canal Revista Oeste. E vamos lá juntos assistir esse vídeo mais uma vez. Luiz Inácio da Silva passando vergonha e enganando o povo mais uma vez. Como ele disse, que não enganaria, vamos assistir juntos esse vídeo. O homem é uma piada, né? É brabo demais. O que chamou a atenção dos internautas foi a camisa Polo, usada pelo presidente, que custa quase 3 mil reais. Ao falar sobre a roupa de grife do presidente Lula, a empresária Renata Barreto, disse que Lula e Janja amam reclamar da riqueza dos outros, mas adoram se regozijar do luxo que só o capitalismo proporciona. A fala é uma referência a outra declaração do petista, na qual ele critica a classe média do Brasil por, abre aspas, ostentar demais. Fecha aspas. Nós temos uma classe média que é muito, ela ostenta um padrão de vida que em nenhum lugar do mundo a classe média ostenta. Nós temos uma classe média que ostenta um padrão de vida, sabe, que não tem na Europa, que não tem em muitos lugares, as pessoas são mais humildes. Aqui na América Latina, sabe, a chamada classe média ostenta muito um padrão de vida acima do necessário. É uma pena que a gente não nasce e a gente não tem uma aula. O que é necessário para sobreviver? Tem um limite que pode me contentar como ser humano. Eu quero uma casa, eu quero casar, eu quero ter um carro, eu quero ter uma televisão. Não precisa ter uma em cada sala. Uma televisão já está boa. Eu quero um computador, eu quero um celular. Ou seja, na medida que você não impõe limite, você faz com que as pessoas, sabe, comprem um barco de 400 milhões de dólares e comprem um outro barco para pousar o seu helicóptero. Sabe, o que faz uma pessoa com um barco de 400 milhões de dólares? Começo com a Ana. Ana, 530 dólares a camisa polo da Hermes usada pelo presidente Lula. Se a gente puder exibir novamente a foto do presidente Lula usando essa camisa polo. E parece que é uma marca que o casal gosta bastante, porque a Janja também já apareceu com a sandália da Hermes mais de uma vez. Está aí. 530 dólares mais de... É uma sandália humilde, né? Muito. Uma sandália humilde de mais de 2 mil dólares, se eu não me engano. E é assim essa gente. Não para em pé. A gente vive falando isso, né? Essa gente não para em pé porque o discurso simplesmente não bate com o estilo de vida. E se o discurso não bate com o estilo de vida, não é o seu estilo de vida que está errado. É o seu discurso que é um discurso hipócrita. É um discurso que tenta empurrar falácias, narrativas, mentiras, enquanto você vomita todo aquele manual marxista que estávamos falando do José Dirceu. Guerra de classes, revolução social e os pobres, né? Eles colocam a economia como se economia, já que estamos falando da nossa querida economista Renata Barreto, ela sempre fala que é exatamente isso que eles vomitam, que a economia, para os pobres melhorarem a situação da vida, é preciso tirar dos ricos. É uma soma zero, né? Tira daqui e coloca ali, sendo que a riqueza é infinita. Você não tem como simplesmente evitar que riquezas sejam criadas. Agora, elas não são criadas no Estado. E só para lembrar, eu não sei se a nossa produção vai pegar aí a tempo, essa é só mais uma camisa, né, Paula? Porque nós tivemos o relógio Patek Philippe de mais de 150 mil reais. O relógio que ele usou durante a campanha presidencial em 2022 e que ele foi, né, tirar uma foto, acenando para o povo exatamente com o braço onde estava o relógio. Patek Philippe, uma marca famosíssima, caríssima também. E aquilo criou um burburinho nas redes sociais. A campanha de Lula foi lá, apagou o relógio da mão, fez aquele Photoshop básico, apagou o relógio e repostou a foto sem o relógio. A caneta também, né, uma caneta Montblanc, de mais de 10 mil reais a caneta e ele ostenta. Não, imagina, eu ganhei a caneta. Então é isso, essa gente que prega o socialismo, uma TV só para as pessoas e que tem que economizar aqui, tem que economizar ali, essa gente ama o capitalismo. Essa gente que vive no sofá, no escurinho do cinema, com ditaduras que controlam a vida social, a vida intelectual, a vida econômica das pessoas, essa gente ama esses ditadores de Cuba, Nicarágua, Venezuela, ditadores africanos. É o Xi Jinping, todos eles amam o que o capitalismo promove, porém eles amam para eles e não para os seus povos e suas nações. Augusto, por 530 dólares, por uma bagatela de quase 3 mil reais, a camisa Polo ali pode ser sua. Pois, é impressionante, né? Olha só, eu não fui pobre, nunca passei por fome, mas eu conheci a pobreza porque a minha cidade era muito pequena. Meu pai é prefeito, os pobres procuram. Por exemplo, você vê a pobreza e isso já é vir na escola, as crianças, que eram numa escola anterior à merenda escolar, era chamada de crianças da caixa, tinha uma ajuda qualquer, mas não tinha a alimentação lá. E isso é suficiente para comover qualquer pessoa minimamente sensível, você saber como é a pobreza. É por isso que eu tenho um desprezo profundo por quem foi pobre, o Lula foi, e despreza os pobres. Ele usa os pobres como eleitor, para ter voto. Ele não, para ele, quando ele fala, o pobre brasileiro, o Bolsonaro voltou com a pobreza, eu vou acabar com a pobreza e a miséria, ele não está minimamente sensibilizado com nada, porque precisa, num país em que ele pretende falar em nome dos pobres, precisa comprar uma coisa dessas. Evidentemente, é a deslumbrada, grávida de deslumbramento. Janja, que vai agora escolhendo, olha, veste isso aqui, compra essa coisa, e ela também fala em nome dos pobres, e o Zé Terceu, milionário, já com dinheiro roubado, dinheiro desviado, também fala em pobre. Eles falam o tempo inteiro. Quando o Jarbas Vasconcelos, ele definiu muito bem, aquele senador do MDB, ele definiu muito bem o Bolsa Família, o maior programa oficial de compra de votos do mundo. Porque ele tira, a primeira coisa que ele elimina, entre a pobreza, é o direito de sonhar. A pessoa não pena, não pretende melhorar de vida, não pretende conhecer outros países, não pretende subir na vida, não, ela quer sobreviver até amanhã. E o governo do Lula celebra a expansão do Bolsa Família. Mais gente que tende a votar no que garante a sobrevivência até amanhã. O cara que age assim é realmente um canalha. É canalha. Porque eu nunca vi um sujeito agir assim, as pessoas agindo assim, sobretudo quando se apresentam como políticos interessados em acabar com as diferenças sociais. Eu nunca vi um cara tão cínico quanto o Lula. Antes de ouvir aqui meus parceiros de estúdio, deixa eu só jogar rapidamente aqui para a Ana. E só uma informação, Ana, as 530 dólares dessa camisa Polo da Hermes, mas eu recebi a informação que aqui no Brasil é ainda mais caro se comprar por aqui, na faixa de 4.500, 5.000 reais, a camisa Polo aí usada pelo Lula. É porque o taxado está com tudo, né? Então os impostos para qualquer importação, eles aumentaram aí no Brasil. A nossa produção achou a foto do relógio, o humildezinho do Lula. Eu errei a marca, não é um Patek Philippe, não. É um Piaget. É um Piaget igualmente celebrado pelos bilionários do mundo. E está aí, é Piaget para eles, Hermes para eles, é jatinhos particulares para baixo, para cima de empreiteiras, enquanto o discurso é você tem televisão demais na sua casa. Para que duas televisões? Você não precisa de duas televisões. E o post da Renata Barreto foi muito criticado pela turma da esquerda, que não entendeu e não entende a hipocrisia de você vomitar um discurso absolutamente incoerente em relação ao socialismo, ao controle do capitalismo dentro da sua casa, enquanto eles se esbaldam exatamente, se esbanjam com o perdão do trocadilho no que o capitalismo promove, como marcas famosas e caríssimas como essas. Pois é, Silvia, a Ana usou bem a palavra hipocrisia. E é curioso que o casal usou esses sapatos e blusas, esses itens de luxo em eventos contrastantes. A Janja usa um sapato de R$ 8.500,00 da Hermes, que mostramos aí a foto, num evento para falar sobre pobreza. E Lula usa então a camisa Polo da Hermes para falar do SUS, mas ele é atendido no Sírio-Libanês aqui em São Paulo, sempre. Pois é. Paula, olha, a Ana e o Augusto relataram e retrataram bem essa hipocrisia, mas eu queria pegar um outro ponto aqui. Quem pagou essa camiseta? Quem paga essa bolsa? Quem paga esse relógio? Somos nós, os pagadores de impostos, os brasileiros. O Lula não trabalha desde 1976 na Vilares, lá no ABC. Foi a última vez que a carteira dele foi assinada. Depois ele virou político profissional. Então quem paga por tudo isso? Somos nós. Eles viajaram, o casal presidencial viajou no ano passado 62 dias. Gastaram 66 milhões de reais, sem contar o dinheiro do combustível das aeronaves da Força Aérea Brasileira. Comitivas gigantescas rodaram o mundo com o nosso dinheiro. Neste ano, a Janja quis conhecer as pirâmides do Egito. Ele levou com o nosso dinheiro. Foram para a Goiânia, foram para a África. E lá ele não foi recebido por quase ninguém, porque ele é um anão diplomático, um párea internacional por causa das bobagens que anda falando. Mas gastam muito dinheiro e esse dinheiro é nosso. E é isso que o brasileiro precisa entender. Porque imagens como essa são um tapa na cara dos brasileiros. Olhe os postos de saúde como estão. Tem filas gigantescas. O Brasil vive a maior epidemia de dengue. Não tem remédio para a anseníase. As pessoas estão com dificuldade para comprar medicamentos. Alguém foi à feira esse final de semana? Se foi, sabe que está muito caro comprar comida. Está caro comer no Brasil. A inflação dos alimentos chegou e, aparentemente, chegou para ficar. O horizonte econômico não é bom. Tem nuvens negras lá na frente. E o ministro da Fazenda só sabe tocar violão. Então, é isso, é isso que a gente recebe de volta. É um tapa na cara. Piotr, antes de te ouvir, deixa eu só acrescentar aqui mais uma informação. Tiago Trindade Neto, de Lula, gravou um vídeo desafiando os brasileiros a provarem que o petista seja um ladrão. Segundo o Tiago, essa é uma das maiores mentiras contadas na história do Brasil. Pelo menos uns 40 anos que falam que o meu avô é o maior ladrão da história do Brasil. Mas ninguém, nunca, em nenhum momento, apresentou uma única prova que ele tenha roubado um único centavo. Nem no Brasil, nem fora do Brasil. Eu quero desafiar todo mundo. Todo mundo que fala todos os dias e repete todos os dias que o meu avô é um ladrão. Eu queria desafiar essas pessoas, inclusive não só essas pessoas, todos os brasileiros e, sinceramente, absolutamente todo mundo. O mundo inteiro tem o desafio de procurar, encontrar e denunciar e mostrar uma única prova de que o meu avô roubou algum centavo na história de vida dele. O deputado Nicolas Ferreira ironizou o vídeo do neto de Lula. Na rede social X, ele escreveu, abre aspas, O desafio mais fácil de ganhar. Próxima. Fecha aspas. Na publicação, o parlamentar compartilhou o trecho do caso do triplex do Guarujá. Lula havia sido condenado em 2017 pelo então juiz Sérgio Moro, na Lava Jato, pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Na ocasião, Moro acolheu as provas de que o então ex-presidente teria recebido mais de 2 milhões de reais em propina da construtora OAS por meio da entrega do triplex e em reformas no imóvel. Em troca, Lula favoreceria empreiteira em contratos na Petrobras. Agora sim, Pioto. Um juiz em Curitiba, três em Porto Alegre, mais cinco em Brasília. São nove juízes. Tem sentença em cada uma delas. Ah, o de Curitiba não foi só um juiz também. Teve outra juíza também que condenou o ex-presidente Lula, o seu avô. Como é que chama o rapaz? Tiago. Tiago Trindade. Mas enfim. Ah, provavelmente vai usar a alegação de que, ah, mas o Supremo anulou. Não, o Supremo não anulou prova nenhuma. O Supremo anulou a decisão por uma questão de CEP que, digamos, sucumbiu qualquer lógica do direito brasileiro. Mas tudo bem. A gente vai voltar a esse assunto. Só para me invitar a voltar à questão da camisa polo. A camisa polo é a coisa mais reproduzida que tem no mundo inteiro. Aqui no Brasil, indústrias brasileiras fazem, que geram emprego aqui, geram imposto aqui. Estou vendo aqui de uma marca famosa brasileira, R$ 99,99. Mas tem por R$ 69 também. Eu sei que essa daqui eu já comprei. É boa para caramba. Então, se você compra uma camisa polo aqui, você gera emprego aqui, você gera imposto aqui. E o presidente vai ficar bem vestido. Eu garanto que vai ficar bem vestido. Aliás, essa que eu estou vendo aqui, olha, eu coloquei só na internet. Camisa polo apareceu aqui no Google, todas as opções. Olha, tem umas até por R$ 39,90. Mas vamos dizer que vai preferir a de R$ 99. Mas ainda assim são R$ 99. A outra coisa, só me permita voltar o vídeo em que ele aparece de polo. O que ele disse? Abre aspas, está reclamando a questão da fila do SUS. Diz ele, o Lula, abre aspas, o presidente da República. Eu vou conversar com a nossa ministra da Saúde. Vai conversar? Por que não conversou já? Na perspectiva, olha só, na perspectiva de fazer com que essa fila, a do SUS, possa andar. Fecha aspas. A pergunta que eu vou fazer não ao neto do presidente, mas ao próprio presidente, o senhor está governando ou não? Porque a ministra é sua auxiliar de primeiro escalão. É isso. Ministros são auxiliares do presidente de primeiro escalão. Há muito tempo o Brasil está reclamando da ineficiência da ministra da Saúde. O senhor sabe disso também, né, presidente? Aliás, o senhor ganhou alcunha de presidengue nas redes sociais, o que é muito ruim. Convenhamos, para a sua imagem, o senhor maqueteiro deve estar desesperado com isso. Esse vídeo com uma camisa polo de quanto? R$ 5 mil? R$ 4 mil? Bom, enfim, que poderia ser uma de R$ 100, não vai ajudar. E dizer que vai falar com a ministra, o senhor é presidente da república, o senhor chama a ministra na hora que o senhor quiser e diz a ela, vamos resolver esse problema. O senhor vai anunciar na rede social que vai fazer alguma coisa? Presidente, vamos governar. Bom, pessoal, eu fico pensando em que mundo que esse pessoal vive. Em que mundo ou faz parte da narrativa? Porque é muito fácil provar. Você tem ele com a foto na estante, lá no sítio, né, o famoso sítio de Atibaia. Tem a foto dele. Aí você olha lá no sítio, tem lá o armarinho, a estante, a partilheira idêntica. Outra coisa, tem o nome dele lá no barco escrito. Será que é coincidência no mesmo sítio? Coincidência? Foto dele no triplex, tem foto dele no triplex, coincidência? Ah, foi lá por engano, não sabia, ó. Ah, velho, poupe, né? Poupe a gente desse papinho furado dessa balela, né? Pronto, precisa de mais prova? Falei. Próximo, fala igual o Nicolas. Eu que sou bobó, bobo, eu que sou bobo, sei disso aí. Eu que sou bobo, sei que não é possível você governar sem saber o que está acontecendo no país. Você vai saber de tudo. Você já fala go-ver-na-te, eu sou governante. Então, tudo passa por mim, eu sei de tudo, eu sei de tudo o que está acontecendo. Lava-jato. Olha, ele não sabia, tadinho, inocente, bobinho. Nasceu ontem, né? Ficou multimilionário. Como diz o ministro, abre aspas, para o ministro. Não é o Barroso, esqueci o nome do ministro aqui agora, gente. Me fugiu o nome do ministro aqui agora. Eles, abre aspas para o ministro, eles têm dinheiro para ganhar nas maquininhas até 2030. Quem lembra o nome do ministro, comenta aí que desse momento me fugiu e eu não vou pausar o vídeo aqui para buscar lá. Mas ele falou, ele falou isso. A gente tem vídeos, vídeos dos caras da Lava-jato falando que deram 300 milhões para ele. Dois. Aquela delação premiada, né? Dois donos de empreiteira. Olha, nós temos 300 milhões. 300 ou se foi 30, né? Para ele. Ou é 300 ou é 30. Eu sei que é de 3 aí. 3 não é. É 30 ou é 300 milhões. E aí? Precisa de mais alguma coisa? Porque... Ué, se for falar de... O que é prova para você? O que é prova? Aí eu já fico meio estranho. O que é prova? O que é que volta, pega uma máquina do futuro. Máquina do... Aí volta lá atrás. Aí te leva lá para você ver o que aconteceu. Porque se você quiser, só você dá um Google. Dá um Google lá. Maior ladrão do país. Puf! Na hora. Maior escândalo de corrupção do mundo. Tchum! Na hora. Triplex. Tchum! Na hora. É só dar um Google, gente, que você vai ver. Ah, mas eu quero ver um vídeo. É... Delação premiada. Vídeos da Lava Jato. Na hora. Se quiser pesquisar, vai aparecer aí. É... Recebeu tantos milhões. Falando lá que recebeu tantos milhões. É instantâneo. Não precisa de mais prova. Quer colar narrativa, né? Bobozinho, né? Ó. Me ajuda aí na publicidade. Publicidade... Gente, faz parte da publicidade. Agora que eu estou me tocando. O marqueteiro... O marqueteiro é esperto. O tal do marqueteiro... O cara é bravo. Tem que tirar chapéu para esses caras. Com certeza... Tem o dedinho aí por trás. Tem. Tem. Tem dedinho por trás aí, pessoal, né? Vamos ver se tem alguma notícia aqui. Nova faixa de pedestres. Confunde motoristas e população. Rapaz. É zica mesmo essa faixa aqui. Mas já já o povo... Se adequa. Comandante do Exército. Concorda com decisão do STF sobre... Militares. Forças. Não são poder moderar. Olha quem que concorda. Olha quem que concorda. O vermelhinho, melancia, né? Tinha... É. Tem que ser melancia para concordar, né? Tem que fazer parte aí do... Do esquema. Comissão do Senado aprova multa em dobro para condenados por corrupção. Isso aqui a gente já viu hoje, né, pessoal? Fico, então, por aqui. Não saia sem deixar o seu like. Se ainda não é inscrito, dá essa força aí pra gente. Vamos lá, gente. Tchau, gente.